Naveguei na tempestade, mas é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou Não comecei... Você está curtindo? Mais uma produção DJ Jassi's Mix De Nossa Senhora dos Remédios Piauí Fala galera Boa tarde Vocês estão vendo aí no chão já né galera Comecei a fazer a forração Forração do pórneio corta-fogo Forração do assoado Lateral a gente já fizemos Igual eu mostrei para vocês ontem Aqui eu já comecei já Aqui já está praticamente pronto Já fiz a forração aqui Falta finalizar alguns detalhes ainda Certo? Prender essas mangueiras, as coisas tudo Dos dois lados galera Já fizemos Fizemos desses dois lados Estou com a ideia de apanhar aqui dentro do capu também galera Vamos ver Talvez eu faça também Agora Estamos aqui na parte de dentro A parte de dentro aí forrando Forração também tudo aqui dentro Né? Vamos forrar ali tudo também Aqui Ali Eu acho que vai dar para forrar tudo galera Fé em Deus eu acho que vai dar Né? É isso aí Fé em Deus hoje dá para nós Finalizando Olha o console Eu acho que eu nem mostrei Eu mostrei Não, eu mostrei antes para vocês né galera Aí eu coloquei tudo Parafusinho de inox Né? E aqui igual eu falei Aqui nós vamos fazer o acabamento né A emenda Aqui vai ficar assim quebrado mesmo Não vai ter jeito não Aqui nós vamos fazer o arco aqui ó Para emendar na chapa de alumínio Aí vai ficar Não vai dar para ver que ela emenda feia Né? Tem bastante aqui ó Bastante manta para nós fazer ainda hoje Hum Eu acho que vai dar para nós fazer tudo lá Fé em Deus aí né? Ah galera Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui Lembrando galera Para vocês A nossa ação está aí para vocês Por apenas 30 reais 30 reais Você vai estar concorrendo A uma caravan 79 2.5 Turbo Eu vou estar entregando em cima do Jack galera Eu vou estar levando em cima do Jack viu A maioria das rifas Das ação A gente vê na internet Né? É O ganhador tem que ir lá buscar Mas eu vou estar colocando em cima do Jack E vou levar Para qualquer lugar do Brasil Tá ok? Então galera Vamos participar aí Por apenas 30 reais São 4 números 4 números aleatórios 4 chances de você estar ganhando o prêmio Tá bom? Restando poucos números Poucos números Para nós finalizar já Tá bom? Provavelmente Não vai dar tempo de Chegar até o sorteio Vai acabar terminando antes Então galera Bora Correr aí Para nós finalizar logo Essa cota aí E já aguardar o ganhador Dia 29 do 4 Tá bom? Às 19 horas da noite Pela Loteria Federal É galera Já Praticamente Acabou já o material Né? E não conseguimos terminar Mas dá uma olhada aí Como é que tá ficando a parte Da gente já Fazer a forração térmica Aí do Jack Né? Ainda vai faltar Para nós fazer a lateral ali Ainda vai faltar Para nós fazer Aqui atrás E aqui também Forrei tudo Forrei tudo Essa lateral também Só faltou aqui Né? Para nós finalizar É, mas ficou top Viu galera Olha Ficou chique mesmo Graças a Deus Aí tamo Finalizando Acho que vai dar bom Viu? Vai ficar uma forração térmica Legal Vai ficar um acústico Legal Né? E o calor também Olha Bonhou a camisa Galera Bonhou a camisa Aqui dentro É isso aí Vamos agora finalizar Alguns detalhinhos Que sobrou aqui E eu vou ver Se eu consigo comprar Mais um pedacinho Para nós finalizar Aqui Né? Vou pegar a caminha Que nós tinha antes O colchãozinho Que nós tinha Põe aqui O polivisoriamente Né? Já dá para nós já Viajar Pelo menos a parte interna Aqui Né? Dá para nós viajar Só nós cuidar Depois agora A válvula Né? Do suspensão ar Quero até mandar Dar um abraço E para o nosso amigo Esqueci o nome Galera Da cidade Ele Ele deu uma ideia Bem legal Da gente fazer A parte da suspensão Ar Usando O rodoar Né? Inclusive Eu até estava vendo Ali Mas a chavinha Do rodoar Meu está tudo Zoado Tudo vazando No ar Aí acabei Tendo que comprar Mesma Os kits Aí Eu até ia Por vendo Aquela chavinha De rodoar Daqui De erguer E baixar Mas é isso aí Rapaziada Graças a Deus Vamos Finalizando Né? Console aí Graças a Deus Já estamos No lugar Depois é os detalhes Né? Que é o Como é que chama Aqui rapaziada Esqueci agora o nome De bater sol Aqui Tem que colocar ele Acredito Eu acho Que é aqui Né? Adaptar um Ali O balde Era do Volvo Né? Não ia conseguir Se achar Do Volvo Mesmo Mas é isso aí Rapaziada Não Esse corpo Top Top mesmo O balde Tudo isso A gente está Em pé Aqui Em pé No dia Galera Né? Show de bola Até fazer Uma Outra caminha Aqui em cima Aqui Né? Maleiro mesmo Eu acho Que não vou Por não Viu Galera Eu acho Por não Na hora de bater cabeça Em cima É um problema Né? Chacinha Pelo menos na hora A gente precisa Ficar em pé Precisa Fazer as coisas Você pega Tem isso daqui Ó Ixi Tá bom demais Né? Maleiro só se for Maleiro de som Não é muito Maleiro de som Em cima É isso aí Galera Finalizando já Graças a Deus Aí Né? E a tampa Falta também forrar Né? Aqui atrás É a tampa Mas tá bom Eu acho Que mais um Pedaço E nós conseguimos Finalizar Isso daqui Galera Acabou de chegar Aqui ó Nossa válvula Da suspensão Vamos abrir Pra nós ver Se a bichona É a própria Original ou não Ó Ó Ó Ó Ó Ó E Jack Eu tiro De mim Pra você Você tá doido Hein? Vamos ver Essa válvula Ó Meia galera Ei bitela É bitela É essa mesmo É essa bitola Mesmo Que nós Tava querendo Show rapaziada Show demais Eita Eita Pega E veio os T Veio os T Ó Veio com o adaptador Show Feio até de pôr na bolsa Também Show de bola Show de bola Galera Duas válvulas Selenóide Falta só o reloginho Falta só o reloginho A ar Esse é 24 Ai pai Chegou as válvulas Chegou? Chegou Ó a bitela Que jeito que é Rapaz Aí o bichão é bruto É bruto É De meia Rapaz Aí sim É 24 É Ó Chique no outro Chique né Agora é só filé Agora vai acabar o problema E vai ficar Vai ficar show né E outra coisa Vocês repararam aqui Chegou um pacote aqui Desde o que? Antes Foi ontem Antes de ontem Antes de ontem galera Ó Deixaram em cima da minha caixa de som ali E foram embora Não sei quem foi Eu abri galera Mas tá aqui ó Eu não peguei ainda não Porque eu não sei de quem que é Se era pra mim Se era pra minha mãe Se era pro meu irmão Você dá doido A pessoa deixou e foi embora Que coisa não Mas quando embaixo Se pede ajuda Ninguém dá Moça é pra te levantar Sonhar Nunca descer